My name is DJ Sasá E aí pironha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí pironha, vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau Pau, piru e tchau E aí pironha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí pironha, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau Pau, piru e tchau Com você, só pau Pau, piru e tchau Tá pousada demais essa piranha aí E aí, perdeu alguma coisa aqui, sua piranha? Tô colocando, eu tô maltratando Eu tô machucando essas puta que tá me olhando Tô colocando, eu tô macacando Tô machucando essas puta que tá me olhando Tô colocando, eu tô macacando Tô machucando essas puta que tá me olhando Tô machucando essas puta que tá me olhando E aí pironha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí pironha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí pironha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí pironha, vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau Mas com você, só pau Pau, piru e tchau Com você, só pau Pau, piru e tchau Tá pousada demais essa piranha aí E aí, perdeu alguma coisa aqui, sua piranha? Tô colocando, eu tô maltratando Eu tô machucando essas puta que tá me olhando Tô colocando, eu tô macacando Eu tô machucando essa puta que tá me olhando Tô colocando, eu tô macacando Tô machucando essa puta que tá me olhando Tô machucando essa puta que tá me olhando Tô colocando, eu tô macacando